Você gostaria de observar o gráfico com diferentes indicadores ao mesmo tempo? Utilizando diferentes layouts, é possível visualizar os seus indicadores em janelas gráficas de forma simultânea. Gostou da ideia? Então me acompanhe neste vídeo, pois vou te mostrar como é prático ajustar os seus indicadores em diferentes layouts e janelas gráficas. Vem comigo! Bom, para você compreender melhor, os layouts do Profit são as abas na parte inferior que podemos inclusive criar novos clicando neste símbolo de mais e dando o nome desejado para a aba. Mas para este exemplo, vou utilizar essas duas janelas gráficas. A janela da esquerda, estou com o ativo do mini dólar, no tempo gráfico de 15 minutos. E na janela da direita, estou com o mesmo ativo do mini dólar, porém no tempo gráfico de 5 minutos. Note que em ambas as janelas estou utilizando o layout 1. Agora vamos incluir um indicador. Clicamos com o botão direito do mouse sobre o gráfico, inserir indicador. Aqui vou adicionar o indicador de médias móveis. Vou inserir no gráfico e dar ok. Pronto! Perceba que neste momento a média móvel que incluímos está plotada nos dois gráficos. Mas agora vou te mostrar como incluir um indicador no gráfico da direita, diferente do indicador que estamos visualizando em ambos os gráficos. Para isso, vamos utilizar o layout 2 da janela da direita. Perceba que agora estamos com o mesmo gráfico, porém sem indicadores. Então clicamos com o botão direito no fundo do gráfico, inserir indicador. Vamos incluir o indicador bandas de Bollinger. Damos ok. Perceba que na janela da esquerda, visualizamos a janela gráfica com o indicador de média móvel. E na janela da direita, visualizamos o indicador de bandas de Bollinger, porém no layout 2. Dessa forma, você pode se basear em diferentes indicadores em layouts diferentes para sua tomada de decisão no mercado. Agora vai uma super dica. Para você também utilizar seus estudos separados por layout, basta ir até a barra de estudos e, nesta opção, selecionar para adicionar o estudo apenas no layout selecionado. Desta forma, seus estudos não irão replicar para os demais layouts que você utiliza. E para você compreender melhor essas opções disponíveis na barra de estudos, vou deixar na descrição deste vídeo o material de apoio para você compreender melhor. Agora, te vejo no próximo Profit na Prática e bons trades! Música